Mãe de Jesus Se estás onde acredito que tu estás Na vida eterna luz, vivendo aí no céu Se vês o que acontece nessa vida Então tu vês também meu coração Se podes influir na minha vida Então influi porque eu preciso de oração Se és a minha mãe, então me escutarás Se és a mãe de Deus, então me ajudarás Se tengas tanta graça e tanto amor no teu viver Então me dará um pouco desse amor Que eu preciso me converter Se és a minha mãe, então me escutarás Se és a mãe de Deus, então me ajudarás Se tinha tanta graça e tanto amor no teu viver Então me dará um pouco desse amor Eu não consigo Me converter Eu não consigo Eu não consigo